Estou aqui no Guareaca Records, nosso estúdio de gravação, para mostrar um pouquinho para vocês sobre o projeto Aventuras da Terra Gaúcha. Este é o projeto que começou com o Pinho Pires, o meu irmão, escrevendo algumas canções da minha filhada, a Gabriela. Depois teve a participação do Maninho Pinheiro e uma supervisão da minha mana, Graciane Pires, que é atriz e também tem um pouco desse universo infantil. É importante também citar que o projeto priorizou os ritmos gaúchos, genuinamente gaúchos ou que estão aculturados. Ritmos que a gente ouve no rádio todo dia e todos com a ligação, a letra também, uma ligação com a terra. Tradição, tradição, é o que se passa geração a geração. Tem termos gaúchosos, claro que facilitando para as crianças poderem entender, mas sempre dando uma pitadinha de alguma coisa campeira, alguma coisa do universo gaúchosco, para que as crianças tenham essa informação do folclore do Rio Grande do Sul. Vou trançar um laço novo, dar bola até a Brasília, Vou mostrar meu laço novo, dar bola até a Brasília. Então, Aventuras da Terra Gaúcha é um projeto que fala das coisas gaúchas numa linguagem para as crianças, numa linguagem infantil, e tem participação de vários amigos. Muito bonito, parabéns aí para o Maninho, para o Eno, narrando as aventuras do gaúcho para a gurizada. Vamos adiante a gurizada. Estamos aí, fazendo um grande projeto. Nosso futuro está garantido como histórias do nosso Rio Grande. Olha aí, olha aí, olha aí, Outubro está chegando por aí. Olha aí, olha aí, olha aí, Outubro está chegando por aí. É o dia da guria! Aventuras na Terra Gaúcha. Vocês vão ouvir, hein? Vocês vão ouvir e vão gostar. É um projeto maravilhoso. Tem a sabedoria da nossa Terra Gaúcha, da Rompelis, do Aninho Pinheiro. E agora colocando elementos percussivos com o nosso grande... É uma aventura! Marcelo Schmitt! É uma aventura! Uma aventura! A ideia de levar avante um trabalho voltado para o mundo infantil, o mundo gaúcho infantil, para mim é de extrema importância e maravilhosa. É o que você está fazendo, para mim é louvável, é bem-vindo, é abençoado. Eu acho que é uma coisa assim que tanto tu quanto o Maninho, né? Que estão te parceriando bastante nessa empreitada, tiveram muita luz. O papai faz o churrasco, no compasso da rancheira, Cargaçada gostosinha, para nossa família inteira. Domingo sobra um pedaço, para comer segunda-feira. É nós, as Aventuras da Terra Gaúcha, é um prazer, prazer estar participando aí com os amigos, o Erno, o Maninho e o Pinheiro, desse projeto bonito aí. Então é uma alegria estar junto com os amigos, novamente mais um trabalho aí, satisfação é toda nossa. Tamo junto! Estão trabalhando aí, deixando quadros, as guides, e a gente tá bonito. Quero, 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 quero... A gente amou participar, a gente adorou poder conhecer vocês, poder conhecer o Erno, poder ter nesse estúdio maravilhoso. Gostou muito das músicas do nosso amigo Geleia. A prof é nossa amiga, a prof ensina a ler, indica o melhor caminho, no rumo do conhecer. Bom dia, turma! E aí, gente? No recreio! A infância nas missões me marcou. Estou aqui agora cantando, contadorizada. O que é coisa linda? Tirei uma folhinha, vamos aplicar uma provinha hoje, surpresa. Valendo, ponto! Mas que coelho bem gaúcho, usa lenço e a bombacha. Coelho gaúcho da Páscoa? Coelho selvagem, gaúcho, denomé toque. Tamo aí, metendo ficha. Não gasta água, tchei, não gasta água, tchei, não gasta água, vamos economizar. É uma alegria participar de um projeto voltado para as crianças do Rio Grande do Sul, ainda mais um projeto que aborda tanta coisa positiva e tanta coisa saudável no aspecto de educação, tanto educação ambiental como educação de cultuar suas tradições e de saber das lendas do seu estado, saber da sua cultura. Negrinho, negrinho, perdi meu brinquinho. Negrinho, negrinho, encontro brinquinho. Dona Carla, o que você está achando dessa produção aí? A gente está adorando, né? Coisa boa. Brincadeira muito gostosa. A mãe da Manu aqui, ó. Oi! Então a gente está começando essa história que a gente espera que vá muito longe e que tenha aí um pouco da harmonia, da energia de cada um nesse projeto que engloba um monte de gente. Solta a pandorca, joga a bolita, esconde, esconde, vira estrelinha. Brincadeira, roda, cinco marias, pulando corda e amarelinha. Solta a pandorca, joga a bolita, esconde, esconde, vira estrelinha. Brincadeira, roda, cinco marias, pulando corda e amarelinha. A CIDADE NO BRASIL